Essa mulher é extraordinária! Não entra aqui pra defender a Eduarda, porque enquanto ela tiver meu nome e for minha mulher, eu faço com ela o que eu bem entender! Não na minha frente! Calma, calma gente, calma! Ela é pílula, ela entra mesmo! Claro que é! Tava lá se esfregando com o César toda, como se fosse uma... uma sem vergonha! César, peraí! Quem é seu tio? Por favor! Quem é seu tio? Você me paga.